Como é, mãe? Esquenta em cima, esquenta em baixo? Epa, você não falou isso não. Já adianta que minha mãe é baixa astral. É baixa astral? Você é, mãe. Você é... Meu Deus, que tem... Oi, gente! Tô aqui com minha mãe. Pra quem não me segue no Instagram, perde, porque ela só aparece lá no Instagram, que é a louca das caixas. E o pessoal, quando ela aparece, adora. Então me obrigaram a fazer esse vídeo com ela. E vai ser um vídeo 3 em 1, que é coisas que eu aprendi com ela e que ela aprendeu comigo. Maquiagem, que a gente vai se maquiar enquanto faz o vídeo. E eu vou responder algumas perguntas que me mandaram pra perguntar a ela de conselhos amorosos. Então vai ser um 3 em 1. Epa, você não falou isso não. Já adianta que minha mãe é baixa astral. Baixa astral? Você é, mãe. Você é... Você fala baixaria. Ah, baixa astral é baixaria? É. Eu pensei que baixa astral tinha a ver com baixa... Pessoa triste, não? Pessoa triste, não? Primeira pergunta que a Dayalves mandou foi qual foi o dia que você sentiu mais orgulho de mim? Bem, viu? Ah, foi quando ela passou na UFBA. A pessoa faz tudo na vida. Nasce, faz tudo. Isso é importante quando passa na Federal, né? É. Ela não fala que é, que escrota. É. Ela passa na primeira fase e na segunda fase ela tinha que fazer uma viagem pros Estados Unidos. Ah, foi na segunda vez que eu passei. Na segunda vez que ela passou. Aí, foi no outro ano, ela passou na primeira fase e na segunda fase. Pra alívio da gente, né? Porque se ela não passasse... Mas ela conseguiu, graças a Deus. Qual foi a sua reação quando conheceu a namorada? Nossa. A Andressa é um doutor. Nossa, é historiador. Eu fiquei assim, nossa. Ela já é da UFBA. Ele já é da UFBA. Impressionada com ele. Com o conhecimento dele. Ela mandou uma dúvida, um conselho amoroso aqui. É... Tudo bem, o boy não me fala sobre o passado dele. Tipo, às vezes dele, como era e tal. Não faço a mínima ideia de quem sejam. Devo me preocupar? Claro que não. Passado é passado, menina. Eu vou ser o futuro dele. Por que você vai falar das outras... Vai dizer o quê? Das outras coisas. E ao contrário, se ela falasse mal das outras, você deveria não ficar com ele. É pior quando fala mal das outras, né? Você acha que tem uma coisa errada. Fala mal das outras, fala que é outra, que é outra... Lógico que... Assim, a minha outra... Aí você ia dizer... Ah, eu não vou fazer isso não, que a outra ia fazer isso. Então você tá condicionando ser o que ele quer que você seja e não ser você mesma. Aí você não tem essa liberdade. Liberdade é tudo na vida, né? A coisa vem naturalmente, pra conquistar ele. E como é que você fazia quando você era nova? Quando eu era nova? Se eu for ciumenta, nunca fazia uma cena de ciúme, lógico. Se eu for ciumenta? Demais. Então eu fazia tudo pra não ter ciume, pra conquistar. Não falava nada, tá? Me comia por dentro. Se fazia de santa, né? Se fazia de santa. Se fazia de santa, calma. Se fazia de periguete, né? Depende. O que significa periguete? Defina periguete. O que é periguete hoje? Você pegava geral? Não, não. Esse negócio lá não existe isso não. A cidade pequena. Se pegar um, pegar somente um e acabou. Pegar geral. Muito, muito mesmo. Tenho namorado. Poxa. Terminava ano e tava com outro. Eu tava com outro. Terminava ano e eu... Pra quê? Mais. Eu viajei bastante, morei muito. Qual foi o primeiro conselho que você me deu sobre homem? Ah, é. A guerra. Qual é a guerra? Sempre existe a guerra. Foi a primeira quando Jessica era pequenininha, 12 anos. E ela via uns menininhos todos na porta. Jessica, minha filha, é a guerra. Defenda-se, minha filha. Ó, dá. Faça tudo mesmo, ó. Como é, mãe? Esquente simples, esquente de imagem? É lógico, né? Minha mãe, minhas amigas iam lá em casa. E minha mãe sempre foi assim, tipo, de deixar as pessoas sem graça. O prazer da vida dela já pôs sem graça. E aí ela perguntava pro pessoal, tipo, Ah, e aí? Como é que eu tô hoje namorado? Não sei o quê. Aí ela ia pra cada menininho. A menininha já ia contar namorado, ó. Você com essa cara de sonsa. Me engana que eu gosto. Quando você... Aí ela falava, vai, minha filha, namorar. Vai. Vai namorar na rua. Quando você pegar um homão com um tronco rombudo. Mas nunca falem isso. Me perguntaram qual foi o maior perrengue que você passou depois que virou mãe. Você ficou desesperada quando você ficou, achou que eu tava grávida de Robson? Não. Foi planejado? Não. Ninguém foi planejado. Qual foi a pior? Aquele dia de manhã tem três filhos, né? Eu sou da do meio. Qual foi o pior, que dava mais trabalho? Não sei. Dava mais trabalho? Cada um tinha sua idade, cada um tinha sua idade, cada um tinha sua idade da trabalho. Eu não fico sempre da trabalho. Tem idade de seis, sete, oito, dez. Você teria um filho hoje? Lógico. Não sei não, eu tô falando. Eu sou uma pergunta só, uma conta retórica, assim, não cria ideia. Eu erro. Ela mandou, eu gosto de menino, mas ele me iludiu, mas ainda gosto dele. O que eu faço? Ô, meu amor, parte pra outra, você é jovem. Vai ser uma coisa de, tudo na vida, eu tenho 53 anos. Aliás, depois de 50, eu não sei qual é a idade, isso mesmo. É 53, 54 mesmo, com a minha idade. Ah, tá ficando caducando, né? Não, não é caducando, é que a gente esquece mesmo. Parte pra outra, te iludiu, vá pra outra. Curta, vai sair com as amigas, vai pra praia, vai pro cinema. Aproveita. Que conselho você dá pra alguém que ia esquecer o boy? Isso, vá pra praia, viaja, curta. Assim, curtir é assim, não é você se drogar em si, drogar com bebidas alcoólicas. Perder noito. Não, você vai pra pra praia. Bebia. Você bebia? Bebia é revelação, eu nunca sei o que você bebia. Você bebia mesmo? Bebia. Você ficou bêbada? Já, duas vezes. E aí? Ai, eu... Você subiu na mesa, tirou a roupa? Não. Pegou todo mundo? Não. Assim também não, né? Não gravidou. Aí eu fiquei tonta. Não, uma coisa, meus pais não estavam saindo de casa, porque eles falavam, eles me botavam um tema psicológico, que parecia que eu botasse o pé na rua de casa, eu ia aparecer grávida, drogada, com AIDS, esfaqueada, com uma overdose. Ai, gente, que isso? Que mundo é esse? Fazer um côncavozinho. O que é côncavo, mãe? Sei lá. Tá errado não, quer? Tá igual. Deixa essa, não enxerga. O que é pior? Chega pra você falar, mãe, eu vou sair de casa pra morar sozinha, ou mãe, tô grávida? O que é pior? Eu vou sair de casa pra morar sozinha. Filho não empata nada. Ai, qual a lógica? A pessoa pode estar grávida, sem ter casado, mas não pode morar sozinha. A mãe aceita que a filha tem um filho. Sem estar casada, sem ter sobrado pra casa, mas não aceita que ela mora sozinha. Gente, se a mãe também é assim, por que você vai morar sozinha? Parece que você abandonar, não ter pai nem mãe. Se o seu pai não estivesse morando com você, nem nada, é diferente. Poxa, eu não entendi. É o sonho de todo mundo, não morar sozinha, não ter a liberdade de voltar, chegar, tudo. Não, não entendi, morar sozinha. Vou falar da filha aqui que é sair de casa. Enfim, gente, se você gostou do vídeo de que minha mãe aparece... Gente, você acha o que? A mãe deve, a filha deve morar sozinha ou sair de casa só pra como casar? Pronto, deixa aí nos comentários. A filha deve morar sozinha se quiser ou é melhor que ela saia, ou só pode sair quando for pra casar? Deixa aqui nos comentários. Mas você decide o futuro dessa pessoa que vos fala, por favor, mande eu sair de casa. Se quiser ir ao vídeo respondendo perguntas amorosas ou perguntas que vocês querem fazer pra ela pra responder, deixa aqui nesse vídeo que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo só com as perguntas de vocês. Eu fiz muita relâmpago lá no Instagram, muita gente não viu. E me siga no Instagram pra ver o dia a dia dessa vagacilha aqui que você falou. Vagacilha? Você acha que a menina vai poder morar sozinha na mesma cidade? Tá uns pás de um lado e um foda do outro? Mãe aceite, aceite, aceite. Vai ser um chororô, hein? Aceite. Olha, aceita. Tchau, tchau. Vai morar sozinha, Jessica. Vai morar quando? Em breve, em breve. Não tem muito esperado. Ah, eu venho muito em breve. Vai sair, toma essa língua. Foda de Jesus. Oi, mãe, vai morar sozinha. Eu fico assim pensando, o que é que a mulher vai fazer sozinha que não faz com os pais? Não, porque ela faz tudo. Não brega, mãe. Não aceita. Quando eu vou de morar, eu não sei que aceita. Eu ia fazer uma pegadinha com vocês, porque eu fiz um teste grávida e falava que eu tava grávida e se tomava um susto, mas ia chorar. Você vai ficar com pena. Ou cheia de que? Mas tá chorando de que? De que eu tô grávida. Menina, você não vai chorar. Você não vai chorar. Você não vai chorar, não vai chorar. A única pergunta que eu ia fazer, pelo amor de Deus, é não aborte. Não aborte. Não aborte. Você não deu a pessoa que não tem filho, doa, mas não aborte. Você não vai chorar, ficar emocionada ou não? Que sem graça. Eu não lembro. Sem emocionada, como assim? A Jessiquinha tá grávida. Eita, Jessica. Jessica grávida. Eita. Eu nem gosto de falar essas coisas. Eu começo. Olha o brilhante. Olha o brilhante. Que ridícula. Que ridícula.